Nós somos chamados a ser santos, aliás nós não somos chamados, né? É uma ordem, porque o Senhor diz sede santo E sede o verbo está no imperativo, é uma ordem, ele está mandando, nós temos que ser santo E por que ele está mandando? Porque ele dá toda a condição Então o nosso Deus, ele é justo Se ele nos pede, nos ordena a santidade É porque ele mesmo vai nos fazer santos Então esse é o primeiro passo Então não, às vezes, olha, você tem que ser santo Ah, santidade não é pra mim Algumas pessoas que pensam que santidade é responsabilidade É só pro padre, pra freira, não é verdade Não é verdade, porque todo cristão é chamado a ser santo também Por que? Porque todos receberam o que? O Espírito Santo Todo mundo aqui já foi batizado? Sim ou não? Então já receberam quem? Então é ele que vai nos fazer santo Então é um erro pensar que nós não somos chamados Então temos que admitir que Deus nos quer fazer santos Se for pra ser santo de altar, glória a Deus Se a graça for pra ser santo de altar, amém Mas pra entrar no céu tem que ser santo Não pode ter uma manchia, senão a gente vai purificar Lá no purgatório Que é a misericórdia de Deus, né? E Deus que me livre Se estamos aqui, ninguém tá aqui pensando em ir pro inferno Nós temos que querer ser santo e lutar pra isso E pra ser santo tem que romper com quem? Com o pecado Tem que diminuir a nossa distância, né? Deus entre nós e Deus É nesta batalha, neste combate E só não experimenta isso quem não está rezando Porque é uma luta, gente É um combate espiritual É uma luta que nós temos que travar Agora, Deus nos quer nesse combate E Ele combate a nosso favor Mas nós precisamos admitir Que nós somos o quê? Pecadores Nós estamos vivendo num mundo aí Que a mídia, o inimigo mascarado Nada é pecado Não é assim? Tudo pode A palavra de Deus fala o quê? Que Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e por toda a eternidade O Evangelho não mudou Não mudou Então A nossa vida tem que estar pautada aqui Se você não trouxe a sua Bíblia Está em tempo ainda, né? O seminário vai ainda Acho que umas quatro, cinco, seis semanas Traga a palavra de Deus Por quê? Porque aqui São palavras inspiradas Que vai nos levar a chegar a essa santidade Jesus disse Eu, né? Sou o caminho A verdade e a vida Ele é E aqui Ele fala conosco, né? Quando a irmãzinha aqui Partilhou sobre Isaías 43 Então foi a passagem também Que Deus usou para me chamar São palavras inspiradas Está vendo? Deus vai falando Isaías 43 também está o meu chamado Estava me recordando ali Eu te chamo pelo nome as minhas Enlouqueci Dizem Por Deus, né? Jesus está me chamando para ser freira A minha amiga disse Mas como? Porque está me chamando Está vivo Né? Se nós estamos aqui Porque nós servimos aqui É um Deus vivo Não é verdade? Então, veja só O pecado O que é o pecado? Né? Vocês partilharam sobre o amor de Deus Nós partilhamos sobre o amor de Deus O pecado é exatamente o afastamento do amor Por isso nós temos que pedir uma graça para nosso Senhor Uma graça que os santos pediram Que é uma graça de sentir a dor do nosso pecado De chorarmos Não de remorso O remorso não leva ninguém a lugar nenhum Mas o arrependimento sim Quando você chora a dor do seu pecado Já é uma oração O que é que Jesus faz? Vem e Nos Levanta Por isso que São Paulo vai dizer Que aonde abundou o pecado Superabundou A graça A graça é sempre maior A última palavra Não é do demônio Que manda o homem pecar Como nós vamos ver aqui Né? Então Se você pegar a tua palavra Lá na tua casa Em Gênesis No capítulo 1 Nós vamos meditar Talvez na catequese Né? Para quem há muito tempo Não pega a Bíblia Mas fala muito Sobre a obra da criação Né? O livro de Gênesis Vai falar sobre a obra da criação Tudo que Deus foi criando No princípio Né? Criou o céu Criou a terra E manda fazer a luz Né? O firmamento E as águas Né? As plantas Quantas qualidades de planta O irmão partilhava aqui Né? Sobre a A Né? De ver Deus numa plantinha Né? De ver a manifestação de Deus Como a irmã falava nos detalhes Realmente Se a gente for olhar Né? Uma vez eu fui dar uma volta Na universidade de Viçosa Meu Deus Cada planta com nome tão assim Né? Pfff Que a ciência denomina aqueles nomes A gente não consegue nem falar os nomes Mas tudo Criação de Deus E depois de ter feito isso O que é que Deus faz? Façamos O homem A nossa Imagem E semelhança Façamos O verbo está no plural Porque ali já estava quem? A Santíssima Trindade O Pai O Filho E o Espírito Santo Então façamos o homem A nossa imagem e semelhança E continua lá Ele vai dizer assim Que o homem reine Sobre a Terra E quando a gente vê Um Francisco Conversando com um passarinho Não é assim? Um Santo Antônio Pregando para os peixes Gente Eles voltaram A condição inicial Do paraíso É isso que tem que acontecer Com cada um de nós Por quê? Porque no início Era assim O homem dava ordem Nos animais Então quando o Francisco Se alega com a natureza Com a obra da criação Que ele conversa São Benedito A história dele É fantástica São Benedito Cuidava da dispensa E o que os ratos faziam? Não sei se você já tiver A experiência dos ratos Ir roubar a comida lá Invadir a dispensa Né? Às vezes Vinha aquelas ratas A zona enorme Né? Gente Os ratos Entravam na dispensa São Benedito Falava assim Para fora Espera lá Que eu vou dar a comida Para vocês E os ratinhos Saíam enfileiradinhos E esperavam Benedito dar a comida Olha o que que era A condição nossa Do início Então quer dizer Quanto mais Estes homens Foram se santificando Voltaram à condição Do paraíso E é isso que deve Acontecer conosco também Santa Terezinha Santa Terezinha Viveu na França Não era tempo de neve Não era tempo de neve E no dia dos votos Perpétuos dela Que a gente fala Do nosso casamento Né? A nossa aliança Com o nosso esposo Né? No dia dos votos Perpétuos Santa Terezinha Ela disse Jesus eu quero neve Nos meus votos Olha só Não era tempo de neve E sabe o que aconteceu? Nevou Vocês estão vendo? Então Quanto mais Nós vamos rompendo Com o pecado Pessoas como nós Mas que tinha Muito amor de Deus Sentiam a dor Do pecado E queriam Cada vez mais Entrar nessa experiência Nessa comunhão Com Deus Né? Então Veja só Deus deu domínio Total ao homem Né? Deu domínio Total ao homem Sobre todas as coisas Que ele havia feito Mas uma ordem Que nós sabemos Não tocar Na árvore Da ciência Do conhecimento Do bem E do mal Por que irmã? Porque o demônio Já tinha sido expulso Do céu A verdade A verdade é essa O demônio É o espírito O espírito Do mal Deus Já sabia Que Lúcifer Já tinha sido Expulso Do céu Mas o homem Não precisava Saber Mas como isso funciona? Tem alguém aqui Que é casado Que tem filhos O pai Conta tudo Para os filhos Às vezes Está passando Aquela dificuldade Mas a criança Está ali Está brincando O pai Faz de tudo A mãe Faz de tudo Para dar aquilo Que a criança Só quer Não é verdade? Não precisa saber De tudo Não precisa saber Das coisas Que não é Para o seu tempo Assim foi o que Deus fez Criou o homem Deu tudo Para o homem Deus já sabia Que o demônio O espírito do mal Já rondava Sobre a terra Se você chegar Na tua casa E ler Lá Isaías 14 14 Está lá Então Caíces do céu Filho da aurora Astro brilhante Lúcifer Já tinha sido Expulso Do céu Então Só que o homem Não sabia Por isso Deus disse isso Tudo você pode fazer Menos Ter a ciência Da existência Do mal Quem é do mal? O demônio Satanás O maligno A serpente E aí A gente depois Vai ver Como que foi Essa tragédia Porque foi uma tragédia Agora No catecismo Diz assim Deus infinitamente Perfeito E bem Aventurado O que é uma pessoa Bem aventurada? É uma pessoa Feliz Deus Olha o que diz O catecismo Da igreja católica Quem não tem o catecismo Compre e comece a ler Que vocês vão se apaixonar O catecismo Tem toda a doutrina Da nossa igreja E diz assim Deus infinitamente Perfeito Olha só Perfeito E bem aventurado Quer dizer Feliz Em si mesmo E um desígnio De pura bondade Criou Livremente O homem Quer dizer Deus nos criou Livremente Para fazê-lo Participar Da sua vida Bem aventurada Então foi para isso Que nós nascemos Para participar Da felicidade De Deus Porque Deus É bem aventurado Ele é um Feliz Nos cria Livremente Para nós Participarmos Dessa felicidade Então era isso Que acontecia Aí no livro Da sabedoria No capítulo 2 Versículo 23 Muito importante Porque vai dizer assim Ora Deus criou o homem Para a Imortalidade Não tinha morte As pessoas Às vezes se revoltam Com Deus Por que tanta morte Por que isso Por que aquilo Deus criou o homem Para a Imortalidade Então não foi Deus Que criou a morte No início Não tinha morte Para a gente Compreender A tragédia Que foi o pecado Deus criou tudo Para o homem Mas o homem Foi criado Para servir E amar a Deus E toda a sua criação Para que que eu existo Para servir Para amar a Deus E toda A criação de Deus Mas cuidado Existe um pecado Tem pessoas Que estão Amando a criação E não estão Amando o criador Pecado Porque quem Fez a criação Foi o criador Foi Deus Então eu não posso Adorar uma árvore Eu não posso Proteger o ovo O óvulo De uma tartaruga E fazer aborto E querer permitir Como muitos países O aborto Você pode fazer Mas não Tem que proteger O touro Como na Espanha Deus que me livre Matar um touro Colocar a mão no touro Vocês estão percebendo? Então porque Aí as pessoas Estão exaltando A criação A criação Estão Super protegendo Porque proteger A criação É uma coisa Super proteger E dar mais valor Para a criação Aí é pecado Porque o criador Sim Nós vamos proteger A criação Por causa Do criador Eu não posso Dar todo o valor Para a natureza Humana Nesse exagero Todo Enquanto isso Eu permito Que se mata O ser humano O ser humano Que é imagem Semelhança De Deus Porque o pecado Ele ofende a Deus Ofende a mim E ofende o irmão Então a gente Tem que tomar cuidado Com isso também Então Deus Ele criou tudo Para o homem O homem deve Servi-lo e amar Né? E também Oferecer e criar Toda a criação Né? Cuidar da criação Mas aí O homem Quebra A sua aliança Com Deus Como que o homem Quebra a sua aliança Com Deus? Desobedecendo Deus deu uma ordem Tudo Né? Como aquela mãe Que fala para a criançada Né? Vocês podem fazer tudo aqui Ó No fogão Não mexe Né? Micro-ondas Não liga A criança vai lá Liga Né? Pode acontecer alguma coisa Olha Não põe a mão Aí nas tomadas Vai lá Põe a mão Na tomada Leva choque Tem uma consequência Na verdade Você fala O sinal O sinal está verde Está vermelho Quando está vermelho Não é para passar Aí vai lá E passa Como a gente Vem aqui Direto Né? A gente não consegue Às vezes Passar com o carro Que o pessoal Está tudo indo No vermelho Pode acontecer Um acidente E foi essa tragédia Ele não vem feio Mascarado Como ele é É sempre assim Na razão Né? Só um pouquinho Ah Mas você pode Olha o que a serpente Falou É verdade Que Deus Vos proibiu De comer Do fruto De toda Árvore Do jardim Então Quer dizer A conversa Foi né? Tranquila A serpente Diz Vós Não comereis Dele Nem o tocareis Para que não Morrais Deus tinha dito Né? Não toca Para que não Morrais Aí o que a serpente Diz? Oh não Né? Tornou a serpente Vós Não Morrereis Jesus falou Que Satanás Que o demônio É o pai Da mentira Se Deus tinha dito Que ia morrer O diabo Veio e disse O que? Não Você não vai morrer Não É o pai Da mentira Né? Contou mentira E A queda Do homem Né? Aí entra O pecado No mundo E que morte Que o senhor Estava dizendo Uma morte física Morte espiritual Né? Uma morte espiritual Porque morte física Você vai lá E faz o sepultamento Quantas pessoas Que estão aí Fora E às vezes Até dentro Da igreja também Que escuta Essa vozinha Né? Você pode sim Ah imagina Pecado não é Abortar não é pecado Invitar filho Imagina Nesses tempos de hoje Com a caristia Não Pode tomar pílula Assim Pode tomar pílula Do dia seguinte E a pessoa Estava dentro Da igreja Às vezes Comungando Entendeu? E o diabo Está ali falando Ah Mas o que é isso? Adultério? Não Imagina Nós rodamos Bastante Sabe? Então não é difícil Encontrar Ministro da Eucaristia Traindo a sua mulher Coordenador de grupo Viver no namoro Errado Porque namoro é namoro Noivado é noivado Casamento é casamento Então você pega Coordenador de grupo de geração Vivendo Não vivendo a castidade E a castidade É para todo mundo Não é só né? Papado e pafreira Castidade matrimonial Castidade do namoro Castidade do noivado E a serpente diz Não Hoje em dia Imagina O evangelho não mudou Jesus Cristo não mudou Então é assim gente É esta acilada Né? E aí tem o que? O que que acontece aí? A pessoa está né? Fisicamente Ela está em pé Mas A alma Está morta Então quando o corpo peca É porque a alma já pecou A alma já pecou Já consentiu na alma Então é fácil pecar no corpo Né? Por que? Porque o demônio não tem Corpo Tenhamos Nós precisamos saber disso O diabo gente Ele precisa de um corpo Para pecar Ele é espírito Então ele manda fazer Ele não faz Entendeu? Então aí quando a pessoa faz Ele né? Olha lá Seu servo Né? Dá vai Por isso Nós devemos experimentar Na alma A dor Da nossa queda Porque o diabo Ele vai sempre mandar fazer Né? Se não a oração do Pai Nosso Né? E nós não somos obrigados A cair não Tá? Porque ele tenta A oração do Pai Nosso A gente reza Né? Jesus mesmo ensinou Essa oração Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Quer dizer Nos livra do maligno Então tem muitos por aí Inclusive dentro da igreja Que diz que o demônio não existe Outra cilada E falar que o demônio não existe É falar que Jesus é o mentiroso Porque do Gênesis ao Apocalipse A gente vai ver o que? A presença do mal Do maligno Então Mateus 6, 13 Tá bem claro né? Que Aonde Jesus ensina Rezar o Pai Nosso E também Aonde Jesus vai dizer Em Lucas 10, 18 Gente Lucas 10, 18 Por isso nós temos que meditar na palavra Jesus fala Vi Satanás Ser expulso do céu O próprio Jesus Tá dizendo Por quê? Porque na obra da criação Quem que estava lá? O Pai O Filho E o Espírito Santo E Jesus vai dizer Em Lucas 10, 18 Eu vi Satanás O demônio Ser expulso do céu Então ele veio pra onde? Pra terra Gente Ele veio pra terra Então é uma cilada Muitas vezes também Ah mas o diabo É só uma cultura É um folclore E ele ama esse discurso Porque enquanto nós não Tivemos essa consciência Que existe um combate Que existe uma luta Contra nós mesmos Carnais E contra o demônio A gente não vai lutar A gente vai sempre achar Que é a si mesmo Porque os tempos mudaram Nossa O demônio Adora esse discurso Né? Então a gente não vai ter Famílias santas A gente não vai ter Religião santo Não vai ter padre santo Porque o diabo Ele sabe como ele agir Ele é espírito Né? Então A linguagem É sempre essa Imagina Que isso Né? Se droga Só mais um pouquinho Bebe só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Mais um pouquinho Né? Porque o vício Ele é um ato repetitivo Hoje eu bebo Amanhã eu bebo Amanhã depois vim tomar um viciado Assim é a droga Assim é a gula Né? Porque gula Não deixou de ser pecado também Né? Hoje eu como um pouquinho Aí eu como a mais Amanhã eu como a mais Eu como a mais Aí eu estou cometendo pecado de gula Aí depois eu digo Não tenho pecado para confessar No mato e no roubo E a gula Né? E a gula Aí né? Imagina aí Jesus falou que só da gente olhar Né? Para a mulher do vizinho Para o homem do vinho Já está pecando Aonde? No coração Vocês estão vendo? A gente fala né? Confessa a Deus né? Por ter pecado Por pensamentos Palavras Atos E omissões Outra gravidade Nossa gente Pecado de omissão Às vezes a gente está vendo Nosso irmão caindo na lama Errando E a gente fala assim Ah mas eu sou amigo dele Se eu falar Vai virar as costas para mim Nós temos que ser amigo Primeiro de quem? De Jesus E porque eu sou amigo de Jesus Eu vou amar os meus irmãos Porque isso sim é um amor verdadeiro Porque você vai rezar Por aquele irmão E você vai chegar E vai falar com ele Olha meu irmão Esse caminho que você está levando aí Né? Mas você está falando Primeiro você rezou Você ofereceu O sacrifício E você vai chegar E você vai falar Porque você ama Jesus E não dizer Eu não vou falar Porque se não vai ficar mal Vai ficar mal para mim Falar Posso perder essa amizade E isso não é amor Aquela pessoa E muito menos amor Nosso Senhor Jesus Cristo Então nós também Temos que tomar cuidado Com o pecado da omissão Aí a pessoa está lá Né? Muitas vezes Falando palavrão Tudo isso é pecado Né? Muitas vezes Muitas vezes Se vestindo com indecência Sendo causa de pecado Para o outro E a gente vai achando Tudo normal Né? Ah é a moda Né? É a moda Jesus Cristo Não salva de moda A nossa moda Né? É ali ó Todo o povo no mundo Que não tem experiência de Deus Eles tem ídolos Não é assim? Se espelha Espelha naquele cantor Ou naquela modelo Nosso modelo É nosso Senhor Jesus Cristo E a Virgem Maria A verdade é essa Se a gente quer seguir Jesus Cristo Essa é a radicalidade Do Evangelho Nós temos que imitar A Cristo Temos que imitar As virtudes da Virgem Maria Não é que a gente vai sair Ah eu sou melhor Imagina Deus sabe muito bem Que se Ele nos escolhe É porque Deus escolhe os piores mesmo A verdade é essa Mas Nós vamos imitar A gente sabe muito bem Qual era a condição De Maria Magdalena Não era? Quando ela mudou de vida Ela mudou de verdade Ela começou o que? Quem passou a ser o modelo Para a vida dela? Qual era o homem Da vida dela? Jesus Cristo Né? Então A gente tem que tomar cuidado Com isso Porque senão A gente vai achando Que não tem pecado Não tem pecado E O inimigo vai gostando disso Né? A língua O pecado da língua De ciúmes Muitas vezes Inveja Né? Tudo isso é pecado E as vezes a gente nem confessa Essas coisas do confessionário Né? A O julgamento Né? Quantas vezes julgamos Condenamos E tudo Condenamos o governo Julgamos Uma coisa Você vê as coisas erradas Mas aí começar A fazer piadinha Né? Aquela coisa horrorosa Que o Papa teve até que corrigir Né? Começaram A mulher do Lula lá morrendo O pessoal começou a fazer É... Né? Piada Isso Isso não é de cristão Porque Somos irmãos Se a pessoa tem falha O comportamento errado É Mas aquela pessoa também é filha de Deus E o Papa Francisco corrigiu Porque isso não é de cristão Né? Porque um faz Outro faz Outro faz Vai mandando mensagem no celular Daí a pouco tem uma massa Enfurecida Que começa a matar Não é verdade? Se não mata muitas vezes com a arma Mata com o que? Com a língua Mata com a calúnia Mata com os maus Com os julgamentos Na minha casa Bom, era interessante Assim Que meu pai Ele não era De Bater Eu nunca conheci Eu nunca ponhei Não é que eu não mereci Mereci Mas ele falava Às vezes ele repetia Assim Trezentas vezes Alguma coisa que a gente tinha feito errado E o que que nós Né? Imagina nove filhos A gente atazanava a vida dele mesmo Né? Nove filhos E sete mulheres E dois homens Olha a situação dele, né? Pra educar numa cidade dessa De São Paulo E aí Às vezes eu dizia assim Ai meu Deus É melhor apanhar logo Porque daí não escuto mais Né? Era lógico Que o pai tem que corrigir mesmo A gente não entendia Mas às vezes A gente condena Um muçulmano extremista Que tá lá matando A gente condena Um que tá jogando a bomba E nós estamos fazendo isso Dentro de casa Com o membro da família Desprezando Não prestando atenção Nas necessidades É tão fácil, né? Infelizmente Que aí Ai, fulano tá assim A gente logo arrumou Desculpa, né? Ah, tá assim Porque também Não estudou Não lutou Não sei o que Ah lá Aquele membro da família Ah, aquele ali A vida inteira Foi um vagabundo Agora fica aí, né? E precisando das coisas A gente ainda tem que ajudar Aí o diabo fala assim Não faz E a caridade, né? Zero Na língua E na ação Então, gente Olha quanta coisa Que nos afasta de Deus Tudo isso é pecado Né? E a gente precisa o que? Entrar no treinamento Confesso Aí vai entrar o que, né? Jejum Oração A Virgem Maria Risa terço Por quê? São os santos, né? De devoção Tudo isso é pra quê? Pra nos ajudar A ir rompendo com o pecado E é caindo e levantando, gente A palavra de Deus fala Que o justo peca sete vezes ao dia Sete é o número perfeito O justo peca sete vezes Pelo amor de Deus Não imagine nós Não é? Então nós vivemos o que? Na misericórdia de Deus Isso nós não podemos desconfiar Aliás, que é pecado, tá? Jesus falou pra Faustina E falou pra Santa Teresinha O que mais ofende o coração dele É quando nós desconfiamos Da misericórdia Isso não é pra mim, não Ah não Santidade Não dá não Isso é desconfiar Na misericórdia de Deus Né? Então Jesus falou pra Santa Faustina Se vocês veem o diário de Santa Faustina Ele fala que o que mais ofende O coração dele, tá vendo? Não é matar Não é roubar O que mais ofende É quando nós Filhos, né? Irmãos dele Dizem Ah Não confiar Aí cai Não quer confessar Aí tem medo Diz que o diabo é assim Pra pecar ele tira a vergonha E na hora de confessar Ele põe a vergonha Aí né? Ah, porque se eu falar Depois o padre vai falar no altar Vem aquele monte de coisa, né? É assim que ele faz E por isso que muitas pessoas Não vão Por isso que muitas pessoas É... É... Não acreditam nessa misericórdia de Deus Então isso ofende a Deus Que imagine, né? Um pai de família Uma mãe Que o filho não confia Olha que tristeza, né? Você tem uma pessoa ali Né? A gente fala pai e filho Porque o amor de Deus O amor é trindade O amor de mãe Se assemelha, né? Com o amor de Deus Né? Se assemelha A gente vai dizer que é igual Porque o amor de Deus É perfeito Aí o filho Não confia no meu pai Ah, não confia na minha mãe Né? Ah, na minha mãe Eu não conto não E conta lá pro amigo da esquina Mas mamãe, meu pai Meu Deus Não fala Então Jesus fala a mesma coisa Nós Temos que confiar nele, né? Por isso a oração Jesus Eu Confio Em vós Então a misericórdia de Deus É muito maior Né? Então veja só Mais precisamente Sabedoria No capítulo 2 Versículo 24 Sabe o que que diz? Na palavra de Deus A morte entrou no mundo Por inveja do demônio Tá vendo como que a inveja É um pecado terrível A morte entrou no mundo Por inveja do demônio Por quê? Porque ele já tinha sido expulso do céu O homem estava lá no paraíso Dominando tudo O que que o diabo fez? Ah, também eu vou fazer ele cair Eu vou fazer ele também desobedecer Então a morte Então a morte entrou no mundo Por inveja do demônio Né? Porque teve inveja do homem Então Sabedoria 2 Versículo 24 E também Em Romanos No capítulo 6 Versículo 23 Onde vai dizer que o salário do pecado É a morte Aquela morte que eu já disse aqui, né? A morte espiritual O salário do pecado é a morte A Mata Erejo de Calcutá Ela dizia assim Que quando ela viu uma pessoa triste Quando ela viu uma irmã triste Um servo da comunidade Ela ficou triste Sabe o que que ela fazia? Mandava confessar Atrás de toda tristeza tem um pecado Seja de orgulho Seja de vaidade Seja de desconfiança Do amor de Deus Seja da falta de fé Ela dizia Atrás de uma tristeza Tem pecado Então Quando ela viu as pessoas tristes Deprimidas Depressão Tem? Como enfermidade? Tem A gente deve respeitar Mas se você for na raiz Quantas pessoas estão assim Porque não amam? Significa o que? Ah, elas não amam a Deus Ah, eu amo a Deus Mas a hora que você fala assim Perdoa Não perdoa Não Jesus morreu perdoando Não foi assim? Pai, perdoa Jesus sabe o que faz E a gente não consegue perdoar Tem dificuldade pra perdoar Sabe o que que vem? Tristeza e depressão Sabe o que que vem? Muitas vezes Que a própria medicina diz Vem enfermidade Vem câncer Vem dor de estômago Né? Aquelas pessoas que tem dor de estômago Dor de estômago Dor nas costas O corpo fica doendo 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 Vai no médico Não sabe o que que tem Eu tinha uma vizinha Que ela ia Ia fazer exame Fazia exame Não dava nada no coração dela Sabe qual era o problema? Mágoa Tinha que perdoar o ex-marido Quando ela perdoou o ex-marido Sumiu todas as enfermidades Tem um livro Que eu acho muito interessante Que chama assim Perdoar é mais barato Você chora de rir E se tiver que perdoar Você é curado Lendo esse livro Porque fala que Quem não perdoa Gasta na farmácia É dor de cabeça É dor nas costas É dor no estômago Né? Vem enfermo A minha Eu tenho um caso Na minha família Minha irmã A minha irmã O médico Diz assim pra ela Quando ela tinha 15 anos É Chegou Disse pra minha mãe Olha É A sua filha Vai viver em cima De uma cama Lendo bons livros Aí resultado A minha irmã Tem três faculdades E não pensa Que eram faculdades Assim, não Faculdades mesmo Três faculdades E muito bem feita Sabe qual era o problema dela? Falta Não perdoava meu pai Meu pai tinha uma mania De ficar brincando Colocando apelido E ela era muito lenta E cada pessoa Tem o seu jeito, né? Então tinha as mais rápidas Mais ou menos Ela que era lenta Aí meu pai chamava ela de pata choca Imagina Ah, essa pata choca E mandava a outra Fazer o que ele queria Resultado Meu pai morreu Eu tinha 17 Acho que ela tinha 18 anos E ela foi Somatizando aquilo dentro dela Então Já pela medicina Estava condenada E usava aparelho Pra controlar a batida do coração E não sei o que Eu entrei no convento Minha vocação Veio tardia Não tardia No tempo de Deus 27 anos E as irmãs fazem oração Eu lembro na época E a minha irmã Foi lá receber oração Foi receber oração Depois as irmãs Me chamaram A minha irmã Estava toda curada Qual era o problema dela? Meu pai já tinha morrido Tá? Meu pai já tinha morrido Acho que tinha uns 10 Ou 12 anos Ela não perdoava Na oração Foi revelado Ela perdoou Ela ficou curada Depois disso A vida dela Transbordou Em graça Vocês estão vendo? Então Nós não podemos Negar o perdão É pecado Porque Retém o perdão Você carrega Aquela pessoa com você Vai dormir Aquela pessoa Tá na sua cama Você não se liberta Porque fica pensando Vai comer Vai afetando Então gente O salário do pecado É a morte Morte física Às vezes a pessoa Tá andando Tá trabalhando Mas tá morto Como eu já disse A dor e o sofrimento Entram assim no mundo Então Não tinha dor Não tinha morte Quando o pecado entra Entra tudo junto Todas as consequências A dor e o sofrimento Entram assim no mundo Aí vem ciúme Inveja Intriga Calúnia Briga Difamação Vingança Ódio Todas as consequências Do pecado Tudo entrou por aí Vocês veem como que é né? Por uma desobediência Entrou toda essa né? Toda essa Deus que me perdoe né? Toda essa Todos os filhos né? Que são os filhos do demônio Todos os pecados Entraram aí né? E aí O homem depois que peca O que que acontece? É o que a gente sempre vê Às vezes quando Eu trabalhei em creche né? Lidei com criança Às vezes Ah faz alguma coisa errada Você chama lá Quem fez isso? Ah não fui eu não Foi fulano Gente É o paraíso A nossa raiz tá aí Né? O homem se esconde Não é assim? Os dois correram Adão e Eva fugiram Pecaram Se esconderam de Deus Quem é que vai atrás? Deus Sai atrás deles E quando encontra com eles Começa Quem é que Ah não foi ele Foi a mulher Foi o homem Foi o homem Um joga a culpa no outro Aí está Muitas vezes A raiz do nosso mal A culpa é da minha mãe A culpa é do meu pai A culpa é do fulano De Beltrano De Cicano E a gente não muda de vida Porque o diabo Adora isso A raiz é essa E às vezes Nos confessamos errado Quantas pessoas Se confessam errado Dizem Eu fiz Eu falei Eu Para você sair curado Ah mas eu fiz Por que fulano Ah mas eu fiz Porque não sei o que A gente começa A colocar o que Desculpa Né Teve uma senhora Que veio conversar Comigo uma vez E ela disse Irmã toda vez Que eu ia me confessar Eu confessava errado Então minha libertação Não vinha Às vezes as pessoas Correm atrás de missa De cura e libertação Precisa né Confessar o seu pecado A cura vem pela Confissão né Eu errei Deus me cura E me liberta Não adianta ir em missa De libertação Se eu estou andando De braço dado Com o pecado né Para não dizer Com o diabo né Porque Então Essa senhora disse assim Porque eu chegava lá E eu ficava só Culpando meu marido Um dia o sacerdote Foi muito sábio Ele disse assim Ela chegou Falou 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 Porque meu marido Que isso Porque aquilo Que aquilo Que aquilo Aí o sacerdote Fale assim Tá bom Você confessou Todos os pecados Do seu marido Agora confessa os seus Ela disse Que ficou tão envergonhada Tão humilhada Mas aí ela caiu em si Ela confessou os pecados Dela Pode vir desemprego Pode vir difamação Pode vir calúnia Pode vir perseguição Pode vir o que for O que que pode Quem é que pode tirar Deus do nosso coração Ninguém Ninguém pode Por isso que os cristãos Estão lá morrendo Na terra santa Tem cristão que fala Que não vai sair do local Teve um bispo Que foi visitar o Papa Bento XVI Estava com um monte De paroquianos Foram lá visitar O local onde ele estava vivendo Local de perseguição De bomba Eles visitaram o Papa Bento Quando o Papa Bento Diz Vocês pensam em sair de lá Não Nós não vamos sair de lá Lá é nossa pátria Lá é nossa terra Porque nada pode nos afastar Do amor de Deus Né Inclusive Nem o nosso pecado Nem o nosso pecado Pode nos afastar Quando nós nos Arrependemos Né Quando nós reconhecemos A nossa culpa Deus aí Deus pode vir Né E nos levantar Então Não são as circunstâncias Não são as pessoas Não adianta culpar o mundo Culpar o governo Não vai resolver nada As circunstâncias Também nada Mas Sim Nos voltarmos Para Deus Né Então o homem Se afastou Se escondeu de Deus Deus foi atrás do homem E aí Deus oferece o que Para eles A oportunidade Né Deus dá A salvação E aí entra quem A Virgem Maria Se você for lá Lê Gênesis No capítulo 3 Versículo 15 Porém ódio Entre ti E a mulher Entre a tua descendência E a dela Esta te ferirá A cabeça E tu lhe ferirás Então Uma coisa importante Existem duas descendências Está aqui A descendência da mulher E a descendência da serpente Qual é a nossa descendência? De quem? Estão convictos Mesmo da? Nós somos a descendência De Maria Certo? A ela O diabo Não pode atingir Então ele vem Querer ferir quem? Os filhos Quem tem filho Sabe muito bem disso Né Fala mal do filho A mãe Toma as dores Né Assim? Então Nossa Senhora Por isso que a gente fala Ela vai na frente Né Quem é essa Que avança Temível Como exército Em ordem de batalha Então ela vai combater Na nossa frente Gente Porque o inimigo Vem nos tentar Ele vem nos tentar Para a gente não entrar Nesse caminho de santidade E Nossa Senhora Vem porque nós somos A descendência dela Né Nós não somos A descendência Da serpente Somos da descendência De Maria Então Se ele não pode Nada contra ela Ele vem em cima de nós Somos filhos Por isso tanto combate Por isso que tanta luta Né Às vezes viver A santidade nesse mundo Lá fora Testemunhar Na família O amor de Deus Custa Né Quantas pessoas Quando nós temos fraternidade Jovens Casais Que querem dar testemunho E o mundo vai Colocando na parede Né Vai dizendo que não Que quer ditar as leis Então é um combate Mas Nossa Senhora Vai na frente E por isso nós podemos contar Né Com certeza no seminário também Vai ter uma palestra Sobre a Virgem Maria Mas então Lembrar sempre disso Não Não Se a palavra de Deus Né A palavra de Deus Inspirada É Nos coloca nesse caminho Nossa arma está aqui Ó Uma Ave Maria Uma Ave Maria Rezada com fé Nós alcançamos Graça do coração de Deus Pelas mãos de Maria E o demônio tem Ódio A Nossa Senhora E vem fazer Guerra Conosco Então Cada texto que nós rezamos Né Cada Ave Maria Por isso que dá sono Por isso que tem gente Que dá preguiça Tudo isso é o inimigo Que vai colocando Pra quê? Pra gente desistir de rezar Mas aqui está a nossa arma também Aqui está a nossa arma Né Então contra tudo O que está acontecendo Aí fora Né Contra todas as As O mundanismo Como diz o Papa Francisco Né A gente vê essa questão Aí Aqui a gente fala Do pecado Pecado do homossexualismo A A mídia O jornal A novela Quer dizer pra nós O que? Que é normal Que você tem que É É Aceitar a goela abaixo Gente É pecado Nós estamos falando Não do homossexual O homossexual Tem que ser amado E tem que mudar de vida Tem que rezar por ele Mas o pecado Do homossexualismo É só ler a palavra de Deus Vai ler Romanos 1.24 Vai ler Levítico No antigo testamento Gente Quando o demônio Foi expulso do céu Levítico 18.22 Está lá escrito Que o homem Não deite contra o homem Como se fosse uma mulher Pecado de homossexualismo Já está na palavra de Deus Já no antigo testamento E se quiser o novo testamento Na carta de São Paulo Aos romanos Né Primeiro capítulo Versículo 24 Mas você pode ler O capítulo todinho Está falando disso Que os homens Mudaram as relações naturais Com mulheres Para ter relação Com outro homem E assim as mulheres Cometendo a torpeza Quer dizer O pecado Do homossexualismo E aí você vê a mídia Você vê nas escolas Você vê Porque quer Essa história de ideologia De gênero Pecado Como que uma criança Vai determinar Se ela é homem Se ela é mulher Isso é negar Aquilo que Deus deu Né Tem que se amar Como mulher Tem que se amar Como homem Ai não Ai ela vai escolher O sexo Quando ela crescer Isso não existe Isso é querer ser Como Deus A serpente falou Vós sereis como Deus Então quer dizer Nasceu homem Tem que A ciência Quer transformar Em mulher Ou nasceu mulher Tem que se transformar Em homem Como estava um caso Na internet Acho que é na Irlanda Não sei que país Que era Que um menino De seis anos Exigiu A mãe Sabe A mãe foi para a justiça Mas ele está dizendo Que ele é menino Que ele não é homem E querer Gente Por favor Né Na Alemanha também Casos assim Terríveis Isso é o que gente Isso é Como diz o professor Filipe de Aquino Isso é a inspiração Do demônio Então a gente Tem que ficar Atento A essas coisas Que vão acontecendo No nosso meio Tudo isso Não é de Deus Isso é pecado Né Então nós não vamos Ah porque Ah imagina Se você fizer isso É a homofobia Não é nada disso não A gente está falando Que é pecado A igreja não está Mandando ir para a Paulista Apedrejar ninguém Não está mandando Matar ninguém Mas nós temos que morrer Dizendo que é pecado Se for possível Morrer por nosso Senhor Jesus Cristo Nós vamos morrer A gente está dizendo Que é pecado Nós não estamos falando Que é crime E a pessoa Ela tem direito De saber que é pecado Porque o Espírito Santo Pode tocar E ela se converter Porque eu conheço Homossexuais Que se converteram Que admitiram Que estavam no pecado Porque a santidade É para todo mundo Né Então a gente vê Tantas meninas aí Adolescentes Abraçadas Nos shoppings Na rua Eu saí com a minha sobrinha De férias em janeiro É o que mais se vê Porque Querem enfiar aqui E eu dizendo Para a minha sobrinha Você está vendo isso É pecado Deus não Acolhe isso Ofende a Deus Está na palavra de Deus Senão a gente está se omitindo Está dizendo que é pecado Não está falando A pedreja Discrimina Não Mas que é pecado É Então a gente tem que ficar Nós temos que Conhecer a palavra Inclusive Né Disseram que inventaram Uma Bíblia aí E tiraram Esses textos Da Bíblia Tiraram Levítico Romano Tudo que isso Que é a Bíblia Dos gays Olha gente Que absurdo Quem é que manda fazer isso Inspiração do demônio Isso vai mudar Em alguma coisa A pessoa Não vai Porque se ela nasceu Homem Será sempre homem Se nasceu mulher Será sempre mulher Não adianta Querer dizer que não é Porque é Porque Deus a fez assim Né Então São esses pecados Que estão entrando Né E Nossa Senhora É virgem e pura Então todo pecado Contra a pureza Né O diabo vai fazendo fazer Por quê? Porque ofende o coração De Deus Né Ofende o coração De Deus Porque Maria É virgem Né É pura Então o diabo Faz guerra Contra os filhos De Deus E muitos vão Nos modismos Também Né Como diz o padre Paulo Ricardo Até parece que é pecado Ser homem Né Os homens Estão tudo Querendo Né Dizer Porque imagina Né Está todo mundo Indo Então vamos também Então Para nós entendermos Gente Que é um combate Dentro de nós Nós temos que lutar As armas Deus dá Eucaristia Né A palavra de Deus A confissão O jejum Tudo isso São o que? São as ferramentas Que nosso Senhor deixou Por amor a nós Ele sabia Que nós íamos Enfrentar tudo isso Né Ele sabia De tudo isso Mas Não podemos Nos enganar Ah o pecado Não existe Né Então muitos lugares Você graças a Deus Aqui na catedral Tem confissão direta Não confessa quem não quer Esse povo aqui de Santo Amaro Deus está lá vendo Ó Teve Teve confissão Você não foi porque você não quis Tem lugares aí Que é triste a realidade Tem lugares que não tem confissão Mas aqui em São Paulo Você vai no Largo São Francisco Tem confissão Tudo quanto é igreja Tem confissão o tempo todo Né Então Por quê? Porque a misericórdia de Deus Chamando Chamando né Deus ama Deus perdoa Mas agora dizer Ai não é pecado Não É pecado Se arrependa E a gente vai alcançar A nossa salvação Amém? Então fecha teus olhos Vamos ficar de pé um minutinho Eu tenho certeza né Que o Espírito Santo vai Nos tocando Sabendo que nós somos amados Escolhidos E o Senhor nos trouxe Para meditar Essas realidades Não para nos amedrontar Mas Nós temos que ter Essa ciência Da existência do mal Né Do demônio A existência do mal Do maligno Né Da nossa natureza Dessa raiz de pecado O médico Quando ele quer curar Ele vai na raiz Né Ai doutor Meu filho está com febre Ué A febre está manifestando ali Porque tem uma raiz De enfermidade Então Essa raiz Também Né De pecado Dentro de nós Ela existe Né A concupiscência da carne Né Essa tendência A queda Mas também tem a misericórdia de Deus Que vem para nos alcançar Aonde Né Aonde Nós Estamos errando Estamos falhando E isso É uma coisa que Né Expressa a grandeza de Deus O amor dele é grande A misericórdia A misericórdia Né É infinita Né Tem até uma música Que fala do infinito amor Infinito amor O amor é infinito A misericórdia de Deus Não tem preço Né A misericórdia Que é alcançar o que Né Miseré Miséria É a misericórdia Né O amor O coração Né Córdia Coração Que vem alcançar Cada um de nós Na nossa miséria Né No nosso pecado Jesus crucificado Mostra o quanto Que o pecado É O ofendeu O quanto que o pecado É O Feio Deu ferida Né A feiura do pecado Foi expressa Na carne De nosso Senhor Ele que não teve pecado Se fez pecado por nós Não teve pecado Mas assumiu Né Tudo isso por nós Na cruz Então todos os pecados Nós podemos colocar Aos pés de nosso Senhor Né Pra todos eles O nosso Por todos eles Nosso Senhor Já os esmagou Né Lá na cruz Então vamos escutar Essa música Eu queria que você Fechasse seus olhos E se o Espírito Santo Te tocou Em alguma Situação Não tenha medo Mas Eu tenho certeza Que Deus te espera No confessionário O sacerdote É A pessoa De nosso Senhor Lá você É abraçado Pela misericórdia De Deus Então vai fazer A tua oração No teu coração Se hoje Você não consegue Se confessar Mas semana que vem Tenho certeza Vai ser um encontro Seu com nosso Senhor Jesus Cristo No confessionário Samoром Amém 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 Amém